Ana Elisa Andrade Genaro Oliveira nasceu em Belo Horizonte, capital mineira, mas morava em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, desde 2016. Aos 26 anos, era estudante de medicina veterinária, mas o sonho de exercer a profissão acabou de forma repentina, na noite de domingo, quando participava dessa festa, no restaurante Marina das Flores. Ana estava no deck do restaurante que desabou e arremessou pelo menos 50 pessoas nas águas geladas do rio Jacuí. Era muita gente caindo de todos os lados. Eu levei até um, acho que um chute na boca, porque minha boca estava toda inchada. A gente nem pensa, né, na hora. Como todo mundo estava apavorado, todo mundo se agarrava. Oito pessoas se feriram na queda, entre elas, Ana, com maior gravidade. Ela passou muito tempo debaixo d'água e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Chegou a ser levada para o hospital de pronto-socorro, mas não resistiu. A estudante pertencia a uma família de políticos de Minas Gerais. Era filha do ex-deputado estadual Antônio Genaro de Oliveira, irmã do atual deputado estadual pelo PSD, Leandro Genaro. O irmão lamentou a perda através dessa publicação numa rede social. Assim que souberam da morte, familiares da jovem vieram a Porto Alegre acompanhar o traslado do corpo a Belo Horizonte. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as causas da tragédia. De acordo com a perícia, o rompimento se deu devido ao excesso de peso. Nós instauramos inquérito policial para apurar as responsabilidades dos organizadores da festa e do proprietário do local. Tanto pelo crime do artigo 268 do Código Penal, porque em tese não estavam respeitando as regras municipais de combate à pandemia. Mas também com relação ao desabamento do DEC pela falta de observância dos cuidados necessários. O dono do bar não quis falar. Em nota, o advogado dele disse que o local possui alvará de funcionamento e que o número de pessoas estava dentro das normas. Mas a Prefeitura da capital informou que a autorização de funcionamento apresentada pelo empresário é referente a outro endereço. E não consta qualquer construção sobre a água.